Salve, família, se inscreva mais no vídeo, eu sou o Strong, eu juro que sou eu, cara, eu juro que sou eu, eu tô um pouquinho diferente, que eu tô com óculos agora, né, porque eu tô ficando cego, tive que ir lá botar óculos Tive que dar um jeito nesse negócio, senão eu ia acabar ficando cego, eu não chego mais nada, velho, ó, eu tiro aqui, deu, acabou a minha vida Bom, o negócio é o seguinte, rapaziada, no vídeo de hoje, mano, eu vim passar algumas dicas pra vocês aí de lucro, beleza? Na realidade, uma dica, só que você tem que estudar e pôr em prática, né, como tudo na vida Mas antes de tudo, mano, já deixa o like aqui, se inscreve no canal, e se tu tiver, mano, interesse de ganhar dinheiro utilizando apenas o seu celular e uma conexão com a internet, mano Me chama aí no WhatsApp, que eu vou deixar na descrição pra vocês, e entra em contato comigo, que eu vou explicar a vocês, vou guiar a vocês como você pode estar fazendo isso, beleza? Vou mostrar tudo que eu tô utilizando aí pra estar ganhando dinheiro na internet, porque se você tá ligado, que os empregos estão escassos, a gente precisa dessa maneira aí Fica até o final que eu vou falar pra vocês, beleza? Então, basicamente isso, rapaziada, no vídeo de hoje, eu vim dar umas dicas aí como você pode estar lucrando Né? Uma way, e vamos passar pra um bloquinho de notas que eu acabei criando ali, rapaziada, pra mostrar pra vocês como é que vai funcionar essa parada Tá? E eu vou botar em prática isso daqui, eu já fiz, lógico, sei como é que funciona Mas, eu vou botar em prática isso daqui em próximas lives futuras aí, e vamos ver, beleza? Bom, estamos aqui, rapaziada, e como a gente vai utilizar? A gente vai utilizar rifas, tá? Como assim, rifas, tron? Ó, vou explicar pra vocês como funciona Tá, eu vou dar um exemplo aqui da minha Eagle, tá? Eagle of Zeus, que é a minha águia Zeus Vou explicar pra vocês como é que vai funcionar pra você rifar ela, por exemplo, se tiver uma igual, tá? Pode fazer isso até com o ar, cara, vamos supor, vamos rifar uma o ar Cada pessoa vai casar um Ferry Gold, vamos supor que eu vou abrir 10 vagas pra o ar, tá ligado? E as pessoas vão participar, mas eu vou explicar pra vocês como é que vai funcionar, tá? Primeira coisa que você tem que saber, mano, sempre que você vai ter que saber o valor do teu item, tá? É essencial você saber o valor do teu item, porque senão você pode estar rifando um valor abaixo, tá? Eu vou chutar aqui o valor da Eagle of Zeus, que vamos supor que ela tá valendo uma style, tá? Eu vou abrir uma rifa, cara, com no mínimo 12, 13, é... 13 vagas Por quê? Porque eu vou estar lucrando 2 a 3 o ar só nessa rifa, cara, tá? É... fazer aqui, ó, vamos supor que eu vou abrir 15 vagas pra tá rifando a minha Eagle of Zeus, tá? Vão ser 15 pessoas que vão participar desse sorteio, nessa rifa, né? Cada pessoa vai ter que casar uma o ar, tá? Ou seja, vai dar 15 o ar, certo? Você vai lucrar 5 o ar, mano Vai lucrar 5 o ar nessa rifa A Astro não é fácil assim, cara, por que que as pessoas apostam? Porque elas vão estar apostando 1 o ar e vão estar lucrando 9 No caso do My Eagle of Zeus, olha aqui, ó O My Eagle of Zeus vale 10 o ar, certo? Uma style Então A pessoa vai lucrar 9 o ar Com 1 o ar investida, cara É uma superada mais fácil que tem de lucro, né? Logicamente tem que ter sorte Vão ser mais 14 pessoas, a NIT vai estar participando, né? Tem que dar sorte de investir Mas vamos supor aí Vou dar o exemplo do Zago, tá? O Zago, se não me engano, já ganhou o sorteio do Evandro Se não me engano, já ganhou a rifa do Evandro Que ele investiu lá não sei quantos e tal, se não me engano E ganhou o item pra cacete Ele podia perder tudo ali na hora Ou ele podia ganhar E foi o que aconteceu Ele ganhou muito item, cara Beleza? Ganhou muito item Então rifa é uma das paradas que você tem que ter o risco, né? Tem o risco ali Mas se tu ganhar, mano É muita sorte É muita parada que tu vai ganhar Muito item E aí tu pode pegar, mano E não falar Ah, vou pegar esses itens que eu lucrei aqui Já vou investir em outra coisa Não, investe de novo numa rifa Porque tu pode ganhar de novo Lógico que vai acontecer Tu perdendo e vai ficar desanimado Mas não desanima, véi Acontece Beleza? Vou dar o exemplo de um item menor aqui Tá? Vamos supor que eu quero lucrar com mal-ar É... Vou rifar mal-ar Vamos supor Vamos botar aqui ao vivo pra vocês Rifa de war Beleza? A gente vai fazer o seguinte Deixa eu botar outra cor aqui pra vocês entenderem É... Vamos abrir vagas Abrir vagas pra... Doze pessoas, tá? Não É... Oito pessoas A... A war tá valendo sete ferrigold, não tá? Sete ou oito ferrigold Depende do valor Então vamos botar nove aqui Só pra ter uma... Uma margem de lucro, beleza? Abrir vaga pra nove pessoas Tá? São nove pessoas que vão participar Cada uma vai casar um ferrigold Ele pode estar comprando essa war por um ferrigold Tá ligado? Cada um lucro... Cada um vai investir um ferrigold Tá? A pessoa que lucrar, mano Vai tá lucrando É... Oito ferrigold Vai tá lucrando oito ferrigold Em uma rifa Você vai tá lucrando É... Um ou dois, né? Porque... Depende do valor do item Mas é basicamente isso, cara É essa margem de lucro Que você pode fazer Ah, Stron, não tenho um canal grande Mano, como essa é do zero Tá ligado? Numa way aqui É muito simples você se destacar Porque a comunidade Ela é bem engajada Tá ligado? Você criando um conteúdo de qualidade Ah, Stron, não tenho um microfone foda Irmão, pega teu celular Faz assim, ó Utiliza ele de microfone Tá ligado? Pra gravar os vídeos Passa pro celular Ou grava no mobile Tá ligado? Tem muito... N... É... Possibilidade de você fazer, mano Nunca fala Ah, eu não tive oportunidade Porque, mano Se tu tem tempo na tua vida Tu tem oportunidade Tá ligado? Basicamente isso Beleza? E como eu tava falando pra vocês, mano Como é que tu vai utilizar O teu celular apenas Apenas o teu celular Pra tá ganhando dinheiro Me chama aí, cara Que eu vou tá te dando uma explicada Vou te passar o passo a passo Lá Vou te passar a página Que eu acabei estudando Pra tá... É... Conseguindo isso na minha vida Fechou? Então, basicamente isso daí, rapaziada Se tu curtiu, deixa o likeão aqui Se inscreve no canal E é nóis Tamo junto Fui Tchau 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 Obrigado.